Valtteri Bottas conquistou a pole position do grande prêmio de Sakhir. Foi difícil, apertado como nunca, uma das provas de classificação mais intensas dos últimos anos. Mas o finlandês se saiu bem e mostrou que seu lugar na equipe Mercedes está seguro por um bom tempo. Certo? Não. Errado. Bottas foi, de fato, o mais rápido da prova de classificação. Mas ele ficou apenas 26 milésimos de segundo na frente de um piloto que estava em seu segundo dia na Mercedes, que não conhece o carro e que ainda erra os comandos do volante. Não é força de expressão, aconteceu de verdade. Foi ainda no Q1 que o jovem George Russell colocou o carro em ponto morto porque apertou o botão errado no volante. foi naquela fase do Qualify que ele ficou mais longe de Bottas, que tinha sido o mais rápido, com 53,904. Russell fez 54,160, 256 milésimos pior do que o finlandês. No Q2, ambos os pilotos da Mercedes preferiram os pneus médios aos macios usados por todos os outros. Estavam procurando uma vantagem no início da corrida. Bottas ficou em terceiro, com 53,803. Russell foi o quinto, com 53,819, a 16 milésimos de Bottas, a menor diferença entre eles nesse fim de semana. No Q3, de volta aos pneus macios, os dois tiveram dificuldade na primeira saída, até se reacostumarem à maior aderência desses pneus. O show ficou por conta de Charles Leclerc, que marcou o segundo tempo a apenas 22 milésimos de segundo de Verstappen, que fez a polio provisória. Mas na segunda saída, as Mercedes voltaram a dominar. Foi quando Bottas fez seu melhor tempo do dia, 53,377, mas a história desse qualify ainda não estava inteiramente escrita. Uma terceira saída, todo mundo de pneus novos, e Russell melhora 116 milésimos de segundo. Verstappen melhora ainda mais, 158, mas continua em terceiro. Aí veio a decepção de Bottas. Depois de uma volta coalhada de pequenos erros, ele foi 580 milésimos mais lento, do que havia sido antes, mais de meio segundo. Seu tempo havia sido 53 segundos e 957, exatamente igual ao do Daniel Ricciardo, que vai largar em sétimo. Esse desempenho, sem dúvida, põe um ponto de interrogação no futuro de Bottas e atrai todas as atenções para George Russell. Não que haja mudanças à vista. Bottas tem contrato assinado para o ano que vem com a Mercedes e Russell também está amarrado ao Williams. Mas a partir de agora, fica claro que quando chegar a hora de renovar contratos, no fim do próximo ano, a Mercedes tem mais uma ótima opção. Não se pode dizer nesse momento que está tudo perdido para Bottas. Uma vitória na corrida pagaria tudo isso, mas já se sabe que não vai ser fácil. Verstappen vai largar em terceiro, logo atrás dele, com pneus macios, mais aderentes. A tendência é que ele ganhe o segundo lugar de Russell, que vai largar com pneus médios do lado menos emborrachado da pista. E não se deve descartar a possibilidade dele tomar o primeiro lugar de Bottas, que também vai estar com o médio. Aí Bottas vai ter de fazer uma corrida cerebral, cuidando muito dos pneus, até a hora que Verstappen decidir fazer a sua primeira troca. Do jeito que Hamilton fez várias vezes para passar por Verstappen e também por ele, Bottas. Será que ele consegue controlar os nervos? Pode ser que seu futuro esteja sendo decidido nessa hora. Para o Russell, o terceiro lugar está de bom tamanho. Um segundo seria ótimo. E a vitória, então, um conto de fadas. Dar o título de um filme cérebro a essa prova de classificação, hoje, é fácil. Nasce uma estrela. O difícil é dizer quem é a estrela. Porque se Russell balançou as estruturas da Fórmula 1, o quarto lugar de Charles Leclerc no grid não ficou um milímetro atrás. O desempenho dele tirou a Ferrari do fundo do poço. Foi uma volta brilhante, brilhantíssima. Na única saída que ele deu no Q3, porque aquele era seu último jogo de pneus macios zero quilômetro. Ele foi para o tudo ou nada. E ficou a apenas 22 milésimos de segundo do tempo do Red Bull de Max Verstappen. Depois que Verstappen fez mais duas saídas, a diferença entre eles aumentou para 180 milésimos. Mas isso não diminui o mérito de Leclerc nem a admiração de quem acompanhou essa prova de classificação. Foi um dia que provou mais uma vez que a Fórmula 1 está em boas mãos. Mesmo quando sua maior estrela, o heptacampeão Lewis Hamilton está ausente. Isso se refletiu também em posições menores, como o sexto lugar de Daniel Kivet, atrás do Racing Point de Sérgio Pérez, que vai largar em quinto de olho no pódio. A seguir vem Daniel Ricciardo, da Renault, Carlos Sanz, da McLaren, Pierre Gasly, companheiro de Kivet, na Alfa Tauri, Lance Stroll, também da Racing Point, fechando os dez primeiros. Daí para trás vão aliar Esteban Ocon, da Renault, Alex Albon, decepcionando mais uma vez para quem tem nas mãos um carro da Red Bull, Sebastian Vettel e mais uma atuação embaraçosa para ele e para a Ferrari, Antônio Giovinazzi, colocando sua Salber Alfa Romeo em um ótimo décimo quarto lugar e Lando Norris, que errou tanto em sua segunda saída no Q2 que preferiu entrar no box antes de completar a volta. Os cinco últimos foram os de sempre. Kevin Magnussen, da Haas, Nicolas Latifi e o estreante Jack Aitken, da Williams, Kimi Raikkonen, da Salber Alfa e Petro Fittipaldi, da Haas, em último. Sobre Petro, é lícito dizer que ele fez o que lhe foi pedido. Não cometeu nenhum erro e vai largar onde já se esperava. Sua diferença para o outro piloto da Haas, o veloz Kevin Magnussen, foi grande, 721 milésimos, mas não podia ser diferente. Fora das pistas desde fevereiro, sem guiar um Fórmula 1 há cerca de um ano e sentando nesse carro pela primeira vez na manhã da sexta-feira, Petro mostrou maturidade. E não pode ser comparado a um piloto que está ganhando esse carro a 16 grandes prêmios. Durante a corrida, Petro só deve ganhar posições se algum adversário tiver problemas. Mas ele não está lá para ganhar posições, pelo menos nesse estágio, e sim para ganhar experiência. Por hoje é isso. Eu fico por aqui e convido vocês para se juntarem a mim na live desse domingo, que vai começar um e meia da tarde e não tem hora para terminar. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Nós vamos ficar um bom tempo conversando, mesmo depois do fim da corrida. Aguardo vocês lá. Até amanhã e um grande abraço.